Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora falar sobre Irineu de Lyon e a Páscoa, ou seja, Irineu de Lyon ainda está vivo. Nós estamos agora no ano 190, vimos no ano 180, Irineu escreveu importantes obras, era a pessoa mais importante desse período. Com certeza absoluta não era o bispo de Roma, o bispo de Roma era a pior pessoa dessa história nesse período, ele queria alterar a doutrina bíblica, ainda queria impor essa alteração às outras igrejas. Como nós vimos, ele tentou excluir, disse que estavam excluídas, claro que a palavra dele não tem peso nenhum. Então, Irineu de Lyon, no item 18, nosso material didático, no ano 190, ele discordou da mudança proposta pelo bispo de Roma. Veja o que ele diz. Mas esta medida não agradou a todos os bispos, que por sua parte, exortavam-no a ter em conta a paz e a união e a caridade para com o próximo. Conservam-se, inclusive, as palavras destes, que repreendem Víctor com bastante energia. Ou seja, que Papa é esse que é, no conceito católico, infalível nas suas decisões religiosas? O catolicismo romano fala isso do Papa. Eles dizem que Víctor era Papa. Então, quer dizer, ele não falhou em mudar a regra bíblica, que seria a Páscoa bíblica, não é Páscoa judaica, isso é estabelecido por Deus, não foi estabelecido pelos judeus, é um erro grave. Então, como assim dizer que esse homem é infalível quando toma uma decisão religiosa? Eu sempre falo que essa infalibilidade papal, ela vai levar os católicos para o pior lugar que existe. Por exemplo, esse Papa, toda decisão religiosa que ele tomar, segundo a doutrina católica, ele está correto e os católicos têm que segui-lo, porque ele é infalível. Aí você entra no site Rainha Maria, está lá eles reclamando que o Papa participou de um culto dedicado a um demônio inca. Se ele é infalível, os católicos terão que chegar numa hora e falar, olha, nós temos que fazer aquilo que o infalível faz. E assim ele vai estabelecer outras heresias, como a igreja de Roma sempre fez, e os católicos terão que seguir. Bom, o comentário prossegue. Entre os críticos de Vitor, entre eles está Irineu, na carta escrita em nome dos irmãos da Galha, então vejam, tinha Roma, até oposto, Roma estava no centro dessa briga, e geograficamente também, porque tinha Roma, tinha a região da Ásia e tinha a região da Galha. Então, quando os pastores da região da Ásia não concordaram e enviaram o documento ao bispo Vitor, o que ele fez? Ele recebeu o documento, que foi redigido por Polícrates de Éfeso, que seria a maior igreja daquela região, então ele pegou o fato dele discordar e excluiu todo mundo. Do outro lado, agora da Galha, Irineu, então, discorda, com muita energia. Então, da Galha está falando de Irineu, dos quais era o chefe. Irineu concorda que é necessário celebrar unicamente no domingo o mistério da ressurreição do Senhor. O que era isso? A ressurreição você celebra no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Se você abrir lá em Levítico 23, você vai ver que a ressurreição de Jesus estava programada para o domingo. Posso até abrir com vocês, para nós podermos ler, aquele bom hábito de sempre ver literalmente o que está escrito. Então, se você ver em Levítico 23, quando você vê o texto sobre as primícias, Bom, eu vou ler o versículo, a partir do versículo 9, tá bom? Falando de primícias, é o terceiro evento, eu não vou ler tudo. Leia até o versículo 8, que fala da Páscoa e das primícias. Então, a Páscoa, Jesus morreu, ok? Aí, os pães armam no dia seguinte. Agora, vai falar a regra das primícias, a regra da ressurreição. Ele diz, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ou seja, a primeira parte da colheita. Versículo 11. E ele moverá o molho perante Yavé, para que sejais aceitos. Tem que ser nesse dia, ok? Ao dia, ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Então, quando o sacerdote tinha que mover o molho, receber a primícia, tinha que ser no domingo. Primeiro dia, ao dia seguinte do sábado, moverá o sacerdote. Então, seria no domingo, ok? Então, por isso, é que Jesus ressuscitou no domingo. Então, a ressurreição, sim, Jesus ressuscitou no domingo. Ok? Mesmo assim, não é a ressurreição dos católicos. Porque se a Páscoa católica não é no mesmo dia da Páscoa bíblica, claro que a ressurreição também não vai ser. Ok? Então, olha, se a morte de Jesus, se você quiser anotar aí, eu abri o calendário aqui agora. Se a morte de Jesus vai ser celebrada no dia 23 de abril de 2024, ok? Cai numa terça-feira. Significa que na quarta-feira, dia 24, é Pães Asmos. E no dia seguinte ao sábado, o sábado é dia 27, e no dia seguinte ao sábado, o dia 28, é a ressurreição, é o dia das primícias, é a ressurreição de Jesus. Ok? Então, se nós queremos comemorar como a Bíblia profetizou, nós devemos, no dia 23 de abril, na tua igreja, às 10 horas da manhã, celebrar a morte de Jesus. E no domingo seguinte, dia 28 de abril, celebrar a ressurreição de Jesus. Era assim que a igreja primitiva fazia. É isso que, no caso aqui, Irineu está falando. E no caso, é o Zé visitando, né? Ele diz que no domingo deve celebrar a ressurreição do Senhor. Aí é bíblico. A Bíblia diz que é no domingo a ressurreição, mas não a Páscoa. A Páscoa, ela tinha que ser num dia fixo relativo à lua. Você não podia determinar o dia da semana. O comentário prossegue. No entanto, prossegue Irineu. Com muito bom senso, exorta Victor a não amputar, ou seja, não cortar da comunhão, excluir igrejas, coisa horrível. Não amputar igrejas de Deus inteiras, que haviam observado a tradição de um antigo costume, e a muitas outras coisas. E acrescenta textualmente o que segue. Efetivamente, a controvérsia não é somente sobre o dia, mas também sobre a própria forma de jejum, porque uns pensam que devem jejuar durante um dia, outros que dois, e outros que mais. E outros dão a seu dia uma medida de 40 horas do dia e da noite. Ou seja, tinham pessoas que, além de fazer jejum, além de fazer batismo, que eu já falei com vocês, eram um dia de jejum da igreja. Anualmente, era um dia de jejum da igreja. Irineu está dizendo que tinham pessoas que falavam o seguinte, irmãos, não devemos jejuar só um dia, não. Nós devemos jejuar dois dias. Por quê? Porque talvez a Páscoa bíblica ocupa parte de um dia e parte de outro dia do calendário romano, que é o que nós utilizamos hoje. Então, ele começa às 18 horas de um dia, vai até às 18 horas do dia seguinte. Então, talvez, por conta disso, alguns queriam jejuar os dois dias. Outros, talvez, queriam jejuar da Páscoa até o dia da ressurreição. Ou seja, do dia que Jesus morre até o domingo. A Páscoa pode cair na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se vocês leem aquele livro que eu escrevi, Dois Mil Anos da Morte de Jesus, eu explico que a Páscoa bíblica, provavelmente, ela caiu na quarta-feira. Mas a igreja católica, a gente não sabe se aí foi erro de interpretação ou se foi má intenção. Porque a vontade de alterar a data da Páscoa, isso é flagrante. Eles querem eliminar uma simbologia, uma data, que é a data mais importante para nós cristãos. Se existe uma data para nós celebrarmos, é o dia da morte de Jesus. E a igreja católica está mudando essas datas. Então, o segundo erro de interpretação dela, que eu digo que eu não sei se foi erro de má intenção ou falta de conhecimento, é dizer que Jesus morreu na sexta-feira. Em nenhum momento a Bíblia diz o dia da morte de Jesus. Mas por que a igreja católica criou a sexta-feira santa? Porque João diz que eles queriam tirar Jesus da cruz porque o dia seguinte era um sabá. E era grande o dia de sabá. Mas o que os católicos não sabem é que sabá para os judeus, ou sabá na linguagem bíblica, instituída por Deus, não é só o sétimo dia da semana. O Pansasmus, por exemplo, era um sabá. Ou seja, um feriado, um dia de descanso. Nesse dia, se você ler lá em Bíblia 23, Deus diz que é dia de descanso. Descanso em hebraico, sabá. Ou seja, o Pansasmus é um sabá. Então, Jesus morreu, o dia seguinte era um sabá. O fato de João dizer que grande é o dia do sabá, isso indica que provavelmente não era o sábado semanal comum, mas esse dia especial, anual. Ok? E esse dia, ele... Então, a sexta-feira, não está escrito na Bíblia, só diz que o dia seguinte era um sabá. Jesus Cristo pode ter morrido na quarta-feira, e o dia seguinte, a quinta-feira, era um sabá. Nesse livro, Dois Mil anos da Morte de Jesus, eu mostro que Jesus provavelmente morreu na quarta-feira. Além da profecia, três dias e três noites, eu mostro por partes da Bíblia que realmente ele parece ter morrido na quarta-feira e ficou três dias no túmulo, quinta, sexta e sábado, e ressuscitou no início do domingo, nas primícias. Pois bem, o comentário prossegue. É uma tal diversidade de observantes não se produziu agora, em nossos tempos, mas já muito antes, sob nossos predecessores, cujo forte, segundo parece, não era a exatidão, e que forjaram para a posteridade o costume em sua simplicidade e particularidade. E todos eles nem por isso viveram menos em paz uns com os outros, tanto quanto nós. O desacordo quanto ao jejum confirma o acordo quanto à fé. Ou seja, Irineu ainda está fazendo o seguinte, Irineu ainda está considerando a atitude do Bispo de Roma uma atitude normal, dizendo o seguinte, vamos viver em paz. Você celebra, então, a Páscoa no domingo e eu celebro outro dia. Eu ainda diria o seguinte para ele, você está alterando uma profecia. Você está alterando uma profecia. Não pode. Esse conjunto de profecias de Levítico 23 é um conjunto de sete profecias. Quatro se cumpriram. Até o Pentecoste. E as outras três, que estão lá em Levítico 23, você tem que estudar para você entender porque ela faz parte da profecia. A profecia de Deus, nada pode ser tirado dela. Mas o problema é que os católicos vão começar a dizer que as profecias relacionadas a Israel têm que ser abandonadas. Isso está errado. Tudo isso vem dessa igreja de fundo. Então, Irineu, do meu ponto de vista, ele deveria ter exortado mais o Bispo de Roma. Porque, às vezes, o homem de Deus pode falhar em não se posicionar quando existe um erro doutrinário. Aqui eu comparo isso, sem criticar Irineu, mas, de uma certa maneira, criticando. Eu comparo isso à história de Jacó. Jacó, quando, infelizmente, a sua filha foi deflorada, o rei daquela cidade pagando os cananeus veio e fez uma proposta. Deixa o meu filho se casar com a sua filha. Vocês vão ter acesso à cidade. Seria um facilitador financeiro para eles. Mas, pode ler lá no texto. Ele fez uma outra proposta diabólica. Ele falou o seguinte, olha, as moças aqui da cidade estarão à disposição dos rapazes aí, tá bom? E também as moças aí de vocês vão estar à disposição dos nossos rapazes. Sabe o que significava isso? Era a morte da nação de Israel. Por quê? Porque eles iam se misturar com os cananeus, tá bom? O filho que nascesse de Diná poderia ser até sacrificado ao demônio. Isso era comum entre eles. O que que Jacó deveria ter feito? Ele deveria ter feito nem pensar nisso. Não. Você segue a sua vida. Eu vou cuidar da minha filha aqui. Mas, casamento e união entre nós não existe. Os cultos pagãos, irmãos. Por que que Deus permitiu a Josué pegar as virgens dos midianitas? Porque as virgens significavam que elas nunca tinham participado de um culto de Baal. Porque o culto, como é chamado lá, Baal Peor, todas as virgens perdiam a virgindade. Então, era um tipo de culto que o Jacó não poderia ter aceitado de jeito nenhum. Eu não consigo entender como o Jacó aceitou aquilo. Mas ele falou o seguinte, ele falou para os seus filhos, olha, vocês decidem. E aí, o que aconteceu? A maioria disse sim, nós aceitamos. Irmãos, eu comparo isso, é como se a filha do pastor tivesse sido estoprada pelo líder desse templo pagão lá que cultuava o demônio. E ele chega para um pastor e fala o seguinte, deixa o meu filho se casar com a sua filha e também a tua mocidade aí da igreja. Os rapazes agora podem namorar com as moças aqui do templo pagão. E as moças aí também podem namorar com os rapazes aqui do templo pagão. Qual seria o resultado disso? A morte da nação de Israel, que estava nascendo. Então, o Jacó não poderia ter colocado em votação aquilo. Ele como patriarca, ele falou, não, não tem nem o que falar. Não tem que se misturar. Bom, mas os homens de Deus erram, né? João não errou lá olhando para a Babilônia apocalíptica e ficou admirado. E o anjo falou, por que você está se admirando? Então, os homens de Deus erram. O resultado foi que Levi e Simeão, mesmo por aquele método que nós não aprovamos hoje, naquela época era o único método, era o método que eles usavam, né? Mas, na verdade, Levi e Simeão, que é criticado por muitos, ele salvou a nação de Israel. Tá bom? E salvaram a nação de Israel. Porque, se ocorresse aquela mistura, os irmãos vão concordar comigo, não tinha como sobreviver. Então, bota os jovens da mocidade para conviver com as moças, os rapazes, com as moças de um templo pagão. E as moças da mocidade com os rapazes do templo pagão. O que é que vai acontecer? Então, o erro de Jacó, todos os homens de Deus erraram, né? Então, o erro de Jacó, eu comparo, no caso, o erro de Linneu. Era para Linneu ter deixado bem claro, olha, na verdade, nós também te consideramos excluído por vocês quererem mudar a profecia bíblica. Tá bom? Bom, Eusébio Cesaré prossegue. A isto acrescenta também um relato que será conveniente citar, e que diz assim, Entre eles, também os presbíteros antecessores de Soteiro, que presidiram a igreja que tu reges agora, quero dizer, Aniceto, Pio e Gino, assim como Telesforo e Sisto, nem eles mesmos observaram o dia, nem permitiam aos que estavam com eles escolher. E nem por isso eles mesmos, que não observavam o dia, viviam menos em paz com os que procediam das igrejas em que se observava o dia. E ainda assim, observar o dia resultava mais em oposição para os que não o observavam. Ou seja, Aniceto, como eu tenho que falar para vocês, desde a época dele, ele já não observava mais a Páscoa no décimo quarto dia. Mas Irineu ainda está falando, pelo menos ele não brigava com ninguém. Isso foi uma atitude dele, Policarpo debateu com eles, não chegou a um denominador comum, e Policarpo falou, olha, então você fica com a sua doutrina, eu fico com a minha. Eusébio Cesaré prossegue na citação, então, ele diz, E nunca se rechaçou ninguém por causa dessa forma. Antes, os próprios presbíteros, teus antecessores, que não observavam o dia, enviaram a Eucaristia aos de outras igrejas que não observavam. Ou seja, até aquele momento, os romanos tinham a prática de mudar a Páscoa, já não celebravam mais no décimo quarto dia, mas eles não queriam determinar para as outras igrejas. E prossegue. E encontrando-se em Roma, o bem-aventurado Policarpo, nos tempos de Aniceto, surgiram entre os dois pequenas divergências, mas em seguida estavam em paz, sem que, sob este capítulo, se querelasse mutualmente, porque nem Aniceto podia convencer Policarpo a não observar o dia, como sempre o havia observado, com João, discípulo de nosso Senhor, e com os demais apóstolos com quem conviveu. Nem tampouco Policarpo convenceu Aniceto a observá-lo, pois este dizia que devia manter os costumes dos presbíteros e seus antecessores. Mas o que a história relata é que, na verdade, toda a igreja primitiva seguia a Páscoa como estava estabelecida na Bíblia. E essa alteração está sendo feita pelos bispos de Roma. E prossegue. E apesar de estarem assim as coisas, mutuamente comunicavam entre si. E na igreja Aniceto cedeu a Policarpo a celebração da Eucaristia. Evidentemente, por deferência e em paz, se separaram um do outro. E toda a igreja tinha paz, tanto os que observavam o dia, como os que não o observavam. Irineu, fazendo honra a seu nome, pacificador pelo nome e por seu próprio caráter, fazia estas e semelhantes exortações e servia de embaixador em favor da paz das igrejas, pois tratava com correspondência epistolar ao mesmo tempo, não somente com o Vitor, mas também com muitos outros chefes de diferentes igrejas sobre o problema debatido. Você veja que Eusébio de Cesareia, que está escrevendo lá no período católico romano, ele ainda não tinha esse conceito de um papa infalível. Ele trata normalmente do bispo Vitor sendo repreendido por um homem que seria a maior autoridade nesse período e não um papa. O comentário prossegue. Essa disputa vai continuar até os dias de Constantino, quando a igreja católica vai mudar a data da Páscoa em definitivo. Então, essa disputa vai continuar. E nos dias lá do concílio de Nicea, lá em 325, eles vão definir que a Páscoa tem que ser celebrada no domingo. Ou seja, aquela regra que eu já falei com vocês, que tem que ser sempre diferente da Páscoa Bíblica. A Páscoa Católica é de estabelecer uma regra que não pode nunca cair na Páscoa Bíblica. E a chave é, tem que ser no domingo seguinte, ao primeiro domingo após a lua cheia da primavera no hemisfério norte. Então, essa regra faz com que nunca caia na Páscoa Bíblica, já que a Páscoa Bíblica cai no domingo de lua cheia. Eles dizem que é no primeiro domingo após a lua cheia. Então, nunca pode cair na Páscoa Bíblica. Então, nunca pode cair na Páscoa Bíblica.